A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A rodada final do Campeonato Regional de Futsal 2016 aconteceu na última sexta-feira, 23 de setembro. Depois de 14 rodadas, o CFC foi campeão, deixando em segundo lugar o Arroio. O Palmeiras ficou em terceiro lugar e em quarto o Eckert. O destaque do Campeonato foi Bruno Gonçalves, também goleador, com 26 gols. E no quesito goleiro menos vazado, quem levou o título foi Johnny da Silva Borges. O Campeonato começou no dia 24 de junho e se estendeu até 23 de setembro, tendo o Ginásio de Esportes ABB, o Arrozão, como sede do evento. Esses foram os resultados da 31ª edição do Cidadino de Tapes. E no quesito goleiro menos vazado. E no quesito goleiro menos vazado.